Aqui em Los Angeles, você sempre vai ver uma barraquinha assim, ó. E não são escoteiros, hein? Não são escoteiros, hein, comigo? Vale muito a pena, mas eu não posso aceitar, galera, porque até eu entregar o outro, ó... Vamos pegar o delivery do cliente. Vocês falam que eu não uso bolsa térmica, ó. Aqui, ó, bolsa térmica aqui, meu povo. E essa é até uma pergunta que as pessoas me fazem bastante, se dá pra fazer delivery sem saber falar inglês aqui nos Estados Unidos. E aí, pessoal? Roger Vieira aqui, começando mais vídeo pra vocês, mais vídeo de delivery, aquele vídeo que vocês gostam. Hoje eu vou mostrar pra vocês os ganhos do mês de março, galera. Esse vídeo tá sendo gravado no dia 3 de abril. Então eu vou mostrar pra vocês todos os ganhos do mês de março e também os ganhos dessa semana que eu estou trabalhando, né? Então hoje nós estamos gravando o vídeo no domingo, nós trabalhamos de segunda até sexta, folgamos no sábado e agora estamos trabalhando no domingo, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês os ganhos da semana, eu vou mostrar também a quantidade de deliveries que eu fiz, né? Os valores que eu fiz no DoorDash, no Uber Eats, que são dois aplicativos que eu trabalho. Também vou mostrar os ganhos de gasolina, né? Os ganhos, não, os gastos de gasolina, vocês sempre me pedem e a milhagem também que a gente dirigiu, beleza? Então você já sabe, antes da gente começar o vídeo, recadinho básico. Você que não conhece o aplicativo Stop Club Brasil, é um aplicativo bem bacana que eu tenho utilizado aqui nos Estados Unidos. Esse aplicativo já funciona no Brasil, nós estamos trazendo aqui pra cá também. Esse aplicativo tem diversas funções, você consegue gravar a tela do seu celular como medida de segurança. Nós sabemos que acontecem inúmeras coisas dentro do veículo, seja pra você que é Uber Driver ou Delivery Driver. Então é um aplicativo muito bacana. Ali você consegue encontrar outros drivers também, né? Seja de delivery ou até mesmo de motorista, né? Entrega de pessoas. Então é um aplicativo que eu tenho utilizado aqui nos Estados Unidos. É bacana que a gente pode ter vários bate-papos, fazer salas de bate-papo, encontrar outros motoristas, não somente aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil e ao redor do mundo. Você que não conhece o aplicativo, vou deixar aqui abaixo o link da descrição desse vídeo pra que você possa conhecer e entra lá. A gente vai bater um bate-papo bem bacana, beleza? Eu faço várias salas e você consegue saber onde que eu estou trabalhando aqui nos Estados Unidos. Então não perca essa oportunidade, beleza? Antes da gente começar esse vídeo, clica aqui abaixo, inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que eu mostro o meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje! E vamos que vamos, galera! Vamos começar aqui, ó. Hoje nós estamos próximo da região de Los Angeles, você tá vendo? Nós vamos trabalhar aqui, ó, nessa região, West Hollywood, que é uma região muito boa pra se trabalhar. Vou confirmar algumas precauções aqui. Show! Aê, meu povo! Já estamos online, ó. Eu já tenho até um schedule pra trabalhar aqui no Nordeste, tá vendo, ó? Tava pausado nele. E nós vamos trabalhar também em West Hollywood, beleza? Geralmente, quando eu vou trabalhar em Los Angeles, eu escolho essa região. Galera, hoje é domingão, nós estamos começando às 10h25. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 10h25 da manhã, beleza? Vamos ver se a gente pega alguns pedidos de breakfast, beleza? Breakfast é o café da manhã, eu já falei pra vocês. Muita gente pede, é show de bola. Vocês vão perceber, galera, que aqui é um pouco movimentado, hein? Vem comigo. Já chamou um, já chamou um. Vamos ver. 9h43. 5 milhas. Vamos aceitar. Vem comigo, meu povo. Vamos com vamos. Los Angeles é uma região bem diferente. Um ciclista, um ciclista. Não, um skatista. Meu Deus do céu. Ele tá vendo? Skatista! Ai, tá vendo o carro de frente? Galera, dificilmente eu trabalho na região de Los Angeles, né? Eu trabalho mais na região de Orange County. Eu acho que é uma região mais tranquila, mais segura. E aqui em Los Angeles é meio esquisito as coisas. Eu acho que é muito... Que nem aquele filme do Tax Driver. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Geralmente, quando você conhece a região que você tá trabalhando, as possibilidades de fazer dinheiro é muito maiores, né? Porque você não fica meio perdido, às vezes, pra entregar em algum, sei lá, hotel, ou numa casa, um condomínio. Então, eu trabalho mais na região de Orange County, mas hoje, como a gente tá aqui na região de Los Angeles, vamos trabalhar também. Vem comigo. Bom, galera, nós vamos pegar ali, ó. Brooklyn Bagel Bakery. Provavelmente é um café da manhã. Ó, é aqui, ó. Tá vendo? Já vira com tudo aqui. Já para aqui desse lado. Bom, vou parar onde não deve, viu, galera? Ai, vou ter que parar na faixa vermelha. Não façam isso em casa. Como o negócio tá aqui na esquina, acho que não vai dar problema. Não façam isso. Essa é uma dificuldade que eu encontro muito aqui na região de Los Angeles, né? Aonde você vai estacionar. Bom, nós vamos pegar para a Nola. Como você pode ver, ó. Dá um break fast, ó. Tá vendo? De manhã, você pega muito break fast. Vou colocar aqui, não tá pronto ainda. A gente vai lá? É, eu vou lá. É? Ok. Olá. Olá, eu tenho uma peça para a Nola. Obrigada. Olá. Obrigada. 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 Vocês sempre falam que eu nunca abro o carro da porta do lado, né? Agora eu tô abrindo. Bom, vou colocar aqui. Show. Pega o outro. Ai, o café da pessoa. Vamos iniciar aqui? Beleza. Beleza. Nós vamos levar em Los Angeles, tá vendo? Vem comigo. Olha só uma coisa que eu vejo muito aqui em Los Angeles, gente. Meu Deus do céu. Vamos que vamos. Estranha a realidade para vocês, hein? Eu acho que vou trabalhar depois próximo de Beverly Hills, para ver se a gente pega umas ordens boas. Galera, eu já mencionei para vocês, domingo é o melhor dia para fazer dinheiro. Então, principalmente para você que quer, sei lá, folgar algum dia, não escolha folgar no final de semana, né? Eu sei que se você tiver uma viagem, beleza, vale a pena. Domingo é um dia muito bom para fazer dinheiro e tente acordar cedo no domingo para você pegar o café da manhã. Eu já estou tarde, eu acordei 10h34, já estou atrasado, né? Então, estou perdendo a oportunidade de fazer dinheiro. Vem comigo. Pegar a frueia. Vem comigo, meu povo. Partiu. Aqui é loucura, hein, gente? Você tem que tomar muito cuidado, porque Los Angeles é loucura. Vamos que vamos. Los Angeles tem que tomar bastante cuidado, pessoal, porque senão você pode sofrer um acidente aqui. É muito movimentado, ó. Espero os carros virem para depois a gente virar. Pronto. Vamos virar. Bom, nós vamos entregar, eu acho que é num prédio, pessoal. Deixa eu ver. É, apartamento 1. Pronto. Vamos lá? Galera, aqui eu sempre deixo meu carro desligado, porque eu não confio na região de Los Angeles. O celular pode ficar. Eu não confio aqui nesse lugar, gente. Aqui é muito esquisito. Vou ser sincero para você. Eu tranco meu carro aqui, porque não dá para confiar. Vários amigos já tiveram o carro roubado em São Francisco, porque deixaram assim, do nada. Opa, abriu. Ai, tem que abrir. Um lugar esquisito. Jesus. Ai, vou tocar aqui. Beleza. Volto. Vai ter uma foto. Show. Aperta a companhia. Volto. Vamos nessa. Beleza. Vou mandar uma mensagem falando que a gente chegou. Delivery. Arrived. Thanks. Beleza? Galera, chamou uma boa. 11,70 1.8 milhas. Caraca, essa daqui é boa mesmo. Só que é virando a rua aqui à direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar e sair pelo posto de gasolina ali na frente. Inclusive, a gasolina está 6,29. Aproxima aí, editora. 6,29 o galão. Caraca, mano. 6,29 o galão. O diesel está 6,37. Ó. Dá para ver aqui? Gasolina. Ops. Abriu mais. 6,59 a Supreme. 6,44 a extra. E 6,29 a regular. Meu Deus do céu, gente. Onde que a gente vai parar com essa gasolina, hein? Jesus. Alguém me segura. Vamos que vamos. Lembrando, galera, que o galão tem 3,780 litros, tá? Ó, vamos pegar aqui no Taco Bell. Acho que esse aqui eu vou pegar até pelo drive-thru. Vai ser rapidinho. Eu já falei para vocês que pelo drive-thru a gente pega após as 8, 9 horas, 10 horas da noite. Então a gente pega na madrugada, beleza? Vou mostrar para vocês como que funciona. A gente está de manhã, mas vamos imaginar que é madrugada. Eles não querem que eu pegue por aqui, né? Tudo bem. Vamos inside. Eu acho que é por causa disso. Geralmente quando está aberto, em alguns lugares eles falam para a gente ir lá dentro, né? Então vamos fazer o quê? Vamos lá dentro, né, gente? Fazer o quê? Mas geralmente de madrugada você pega aqui. Beleza? Porque o estabelecimento está fechado. Eu acho que não teria nenhum problema ele me entregar ali, né? Mas eu acho que são as políticas deles, né? Então vamos lá dentro. Olá, eu tenho um pick-up para o Matthew. Sim. Ih, já chamou um guardaço também, galera. Ok, obrigado. Ó, mas eu vou ter que recusar. Por quê? Porque eu estou fazendo o outro. Está vendo? Ó, eu estou fazendo Uber Eats. Já aconteceu muito, galera. Tipo assim, eu ficar aceitando um delivery, aceito o outro também e não conseguir entregar os dois rápido. Então você que me acompanha há mais tempo sabe que eu já tive problemas com isso, né? Minha outra conta do Uber Eats, essa daqui é a Uber Driver, que faz Uber Eats, foi cancelada justamente por causa disso. Eu ficava atrasando, né? Eles falaram que eu estava fazendo fraude. Por que pareça? Ó, o cordão aqui, ó. Está vendo? E ele vem identificado assim, ó. Está vendo? Uber Eats. Vamos botar aqui. Bota aqui. Bonito, bonito. Beleza. Show. Vamos iniciar a corrida? Essa é curtinha. Head to your drop of a 21.07. Ó, curtinha. Às vezes, galera, você vai pegar umas corridas muito curtas, com valores muito bons, cara. Aqui em Los Angeles acontece muito disso. 5 minutos só, 1.4 milha. Rapidinho. Vamos lá. Aqui em Los Angeles, você sempre vai ver uma barraquinha assim, ó. E não são escoteiros, hein? Não são escoteiros, hein, comigo? Está vendo? Meet at the door. A entrada é no lado direito, all the way the end. Então, tipo assim, ele está falando que a entrada é no lado direito e eu tenho que dirigir até o final. Vocês vão perceber que as instruções, elas vão estar sempre em inglês, tá, galera? E essa é até uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. se dá para fazer delivery sem saber falar inglês aqui nos Estados Unidos. A resposta é sim e depende, né? Por quê, galera? Às vezes, os clientes vão passar as instruções em inglês. Então, se você tem que ficar colocando sempre no Google Tradutor, você vai perder um pouquinho de tempo. E se, de repente, o cliente ligar para você, ou você tiver que ligar para o cliente para confirmar alguma informação, ou às vezes ele vai pedir algum salso, né, salso, molho, aí você tem que saber algumas coisas em inglês, né, para saber falar mais rápido. Mas dá sim para fazer sem saber falar inglês. Você só vai apanhar um pouquinho, né, galera? Porque, né, você vai precisar se comunicar com as pessoas aqui em inglês. Fala-se muito espanhol aqui na região da Califórnia também, mas a primeira língua é o inglês, tá? Dá para você se virar em espanhol, mas fica a dica para você, beleza? E na sua opinião, dá para fazer delivery sem saber falar inglês? Deixa nos comentários. Olha uma barraquinha aqui, ó. Mais barraca aqui em Los Angeles. Gente do céu, tá difícil o negócio aqui, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. É engraçado que aqui tem áreas muito ricas e áreas que tem pessoas morando na rua, né, galera? Acontece. Cidade grande é assim. Caixa de mensagem, legal. Olá. Olá, é o Uber? Ah, sim, estou tentando encontrar você. Sim, meu bairro está no Beachwood, 2107 Beachwood. Sim, rodando. Não é a ele, certo? Não, 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 não. Isso é o back of the building. O front is on Beachwood. Like a brown and white building, black. Ah, sim. 2107, certo? Sim, é o que é. Ah, ok. Ok, eu consegui... Ah, eu encontrei. Bom, então é aqui, gente. Vamos lá. O apartamento dele é o 201. Vamos levar para lá. Ó, o prédio dele é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse gigantão aqui. Passando por aqui, ó. Tá vendo? É, às vezes aqui em Los Angeles é meio difícil. Um, dois. Vou pegar o elevador. Ok, ok. Obrigado. Galera, você vai perceber que trabalhando aqui na região de Los Angeles é muito confuso as ruas, os lugares. E você tem que ser bem certeiro onde você vai estacionar, cara. Porque, ó, essa rua aqui, ela não tinha muitas coisas para estacionar. Muitos lugares, tá vendo? E, às vezes, se você estacionar em faixa vermelha, você pode levar uma multa, cara. É muito complicado. Nossa, primeiro doordeste. Sete dólares, ó. 2.3 milha. Vamos fazer um doordestinho. Show. Vamos que vamos. Galera, aqui a gente pode virar direito no sinal vermelho, tá? Mas nem todos os estados podem. Então tem que tomar bastante cuidado. Muita gente me pergunta também, Roger, você prefere trabalhar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada? Galera, eu acho que os melhores períodos para fazer delivery são de manhã e de noite e, às vezes, de madrugada. O que acontece? De manhã, você vai pegar muito breakfast, né? Como eu já mencionei para vocês. De noite, você vai pegar a galera que está saindo do trabalho, né? Então, lá no período das 5 até umas 9 horas da noite, beleza? Então, a galera que, às vezes, não quer cozinhar. E de madrugada, pode ser bacana também porque não tem trânsito. Então, não tem muito carro na rua, tem muito driver que está dormindo. Então, acaba sendo interessante também. O único problema da madrugada é que, às vezes, você vai ficar muito no drive-thru, galera. Então, como a maioria dos estabelecimentos vão estar fechados, você vai ter que ir muito no drive-thru. E aí, vai ter inúmeras filas no drive-thru. Agora, o pior período mesmo é o período da tarde, galera. Esse período aí, nossa, é muito complicado. Lá entre umas meio-dia até umas, sei lá, umas 4 horas da tarde, o fluxo é menor. Ó, chamou um Uber e 17, 0.9 mil. Eu vou recusar que eu estou indo fazer um DoorDash, beleza? Tem um surge aqui, ó. Surge é o preço dinâmico. Então, eles estão pagando mais no valor da corrida nessas regiões, beleza? Nossa, chamou outro aqui, gente. Vamos ver. 5,93. É, não vale a pena não. Cadê o Panda? Cadê o Panda? O Panda está ali. Beleza? Vamos estacionar o nosso carro. Eu já falei para vocês que o DoorDash tem horário para chegar e horário para sair, né, gente? Horário para sair? Ou melhor, horário para entregar. Então, é 11h14. Agora é 11h11. Então, eu tinha até... Até 11h14, beleza? Aqui a gente coloca, ó, que ainda está sendo preparado. É, porque ainda não está pronto. Então, essa é a maior diferença que você vai perceber do DoorDash para o Uber Eats, beleza? O Uber Eats, galera, você não tem um horário pré-definido para você buscar e entregar. Mas, lógico, né? O cliente está te monitorando no aplicativo. Olá. Para o Kevin. Kevin S. Ok, obrigado. Bom, então ele falou assim que vai ser em alguns minutos. Alguns minutos é poucos minutos. Beleza? Vamos esperar um pouquinho. Gira o relógio aí, editor. Muito, muito mais tarde. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele falou assim. Você pode confirmar a ordem, por favor? O que tem acontecido bastante, galera? Como eu já fiz um vídeo falando para vocês, alguns drivers pegam e roubam as comidas dos clientes, né? É complicado, isso acontece. Ai, vamos colocar aqui na sacola da Grubhub. Não conto para eles não, hein? E aí, alguns funcionários pedem para a gente confirmar a ordem. Porque muita gente acaba roubando. Aqui, eles lidam muito com esse negócio da confiança. Então, se às vezes o driver pega a comida aqui e não inicia a corrida, alguns deles pegam e cancelam. Aí, por exemplo, se eu cancelasse a corrida, um outro driver ia vir aqui e a comida já tinha sido entregue. E aí, o estabelecimento ia perder. Porque o cliente ia ficar esperando e o aplicativo também ia perder, porque ia ter que fazer de novo, né? Então, isso é muito chato, galera. Eu não acho bacana, não. Até porque a comida aqui nos Estados Unidos, ela é barata, né? Comparado a outros lugares, principalmente o Brasil, da onde a gente vem. Então, acho que até é pecado roubar, né? Mas, eu acho que se você está com fome, não custa pedir. É, mas trabalhe que você vai conseguir comprar a sua comida, beleza? Chamou um outro Uber Eats aqui, ó. 15 e... 70, cara. 3 milhas. Vale muito a pena, mas eu não posso aceitar, galera. Porque até eu entregar o outro, ó, eu ainda tenho 4 minutos. Então, o cliente não vai gostar. Então, eu vou ter que recusar. Não tem como, gente. Infelizmente. Região de Los Angeles tem uns deliveries muito bons, mas eu vou fazer o quê? Tá vendo? Ali naquele canto, ó. Um moço usando até computador. Ele está usando computador na rua. Caraca. Eu não sei se a editora consegue pegar o frame. O cara estava usando um Apple. Meu Deus do céu. Só nos Estados Unidos que a gente vê essa coisa. Meu Deus. Ó, esse delivery aqui, galera, ele tem algumas instruções diferentes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá escrito o seguinte, ó. Deixe na minha porta, por favor. É dial, né? Tipo, é chamar o call box, que é tipo o interfone. 45, jogo da velha, para o call box downstairs. Downstairs é abaixo da escada, beleza? Esse delivery é 7 dólares. Vem comigo. Lembra que eu falei que a gente pode virar direita no vermelho? Mas, às vezes, ó. Aproxima a tela aí, editora, por favor. Ó. No turn on red, beleza? Então, você não pode virar direita no vermelho. Porque, geralmente, ruas de trânsito rápido, assim, ó. Então, não pode. Ó um carrinho de excursão aí, ó. Um carrinho de excursão. É isso aí. Vamos pegar o delivery do cliente. Vocês falam que eu não uso bolsa térmica, ó. Aqui, ó. Bolsa térmica aqui, meu povo. A gente tá usando bolsa térmica, sim. Pra deixar o delivery do cliente quentinho. Quentinho. Aqui, a gente vai usar o call box. Tá vendo? Esse aqui é o call box. E a gente vem e coloca o número que o cliente deu pra gente. 45. Aí, viu? Tá vendo? Aí vai ligar pra nós. E aí, eles vão abrir o portão pra gente. Volta. Vai ficar. Tá vendo? Número 302. A gente vai ter que pegar o elevador de novo. Essa é uma espelha aqui. A gente tem que ter elevador. Não tem que subir a escada. Então, vamos. Vamos ser o lugar. Delivery. Arrived. Thanks. E vamos mandar uma foto. Pronto. Gravizando. Defecado. Pronto. Já finalizei o delivery. Aí, 7 dólares. Era 4 o valor, né? Delivery. 3. A gorjeta. E 7 dólares. Beleza? Vamos que vamos. Bom, pessoal. Estamos aqui no dia seguinte pra mostrar os ganhos pra vocês. Como vocês sabem, eu sempre mostro o dia seguinte. Até porque o cliente tem aquele período pra dar ou tirar a gorjeta, beleza? Eu tô gravando na terça-feira porque na segunda eu tava muito ocupado. Então, a gente tá gravando na terça-feira, beleza? Hoje é exatamente dia 5 de abril, galera. 5 de abril. Então, eu vou mostrar pra vocês os ganhos do dia 28 ao dia 4 de março. Que vai ser o finalzinho do mês de março e logo no início do mês de abril, beleza? Então, aqui, galera, eu tô separando também todas as gasolinas que eu abasteci no mês de março. Você tá vendo? Tem um monte aqui. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, além disso, os ganhos totais do mês de março, beleza? Então, primeiro eu vou mostrar os ganhos do dia 28 ao dia 4 de abril. Depois, os ganhos totais do mês de março. Então, vamos lá. Vou gravar a tela do meu celular aqui agora. Vamos gravar aqui. Show de bola. Ela vai estar aparecendo aqui do lado. Eu vou pedir pra editora colocar aqui do lado. Então, vamos lá, galera. Dia 28 ao dia 4 de abril, né? 28 de março a 4 de abril. Então, como você pode ver aqui, eu tô mostrando primeiramente os ganhos da Uber. Então, foram 60 horas online. 60 horas e 5 minutos. E 24 horas e 58 minutos ativa, né? A hora ativa é o horário que eu aceito, delivery, busco e entrego, beleza? 77 corridas. Como você pode ver, eu trabalhei de segunda a sexta. Depois, folguei no sábado. E voltei a trabalhar no domingo, beleza? Então, eu fui sair, fui lá pra Los Angeles. Inclusive, eu até fiz a gravação do vídeo pra vocês lá, beleza? 77 corridas, 161 pontos. Vamos olhar aqui mais embaixo. A Uber me pagou 406,01. As promoções foram 7,76. Outros ganhos, aqui é 39,15, né? O que que é esses outros ganhos? É um pouquinho de Prop 22 e também tem o Noontrip Earnings Miscellaneous. O que que é isso, galera? Agora, a Uber tá ajudando nos gastos com combustível, né? Então, eles tão dando pra nós, em média, assim, uns 34, 30, 20 dólares. Então, todos os aplicativos tão fazendo isso agora. Isso tem ajudado a gente bastante. Como vocês sabem, a gasolina subiu bastante aqui nos Estados Unidos. E os aplicativos tão fazendo isso pra ajudar os motoristas. Fiquei sabendo que tá acontecendo isso no Brasil também. Deixa nos comentários se tá mesmo, como que tá a situação pra vocês, beleza? Gorjetas, 355,33. Total de ganhos, 808,25. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar na nossa calculadora. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a calculadora. Cadê? Aqui, calculadora. Vamos lá. Então, é 808,25. 808,25, beleza? Mas, agora vamos no DoorDash, galera. DoorDash, ó. Do dia 28 ao dia 3 também, como vocês podem ver aqui, o finalzinho de março. Então, 974,4, galera. Como vocês podem ver. A DoorDash me pagou 410,38. O DoorDash Pay Adjustment é o Prop 22, que eu já falei que tem aqui na Califórnia. E até então, só na Califórnia. São os incentivos que os motoristas têm, né? Da Prop 22, que já começou faz um tempão e ajuda bastante a gente. 324,66. Gorjetas, 239 dólares. Aí, aqui tem. Eu fiquei 59 horas e 22 minutos online. 36 horas e 33 minutos ativo. Então, deliveries, 67, beleza? Aqui você consegue ver o detalhamento dos deliveries. É porque se a gente for entrar um por um, vai demorar muito. Você tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não trabalhei. É, sexta não tem ainda aqui. Sábado tem, mas não. É, sábado tem, mas é porque finalizou na madrugada. E no domingo, beleza? Então, é isso aí. Então, vamos somar aqui. 974,04. 974,04. Que é o total de 1.782,29, ó. Esse que foi o total de ganhos folgando um dia, viu, galera? Folgando um dia. Vamos colocar aqui pra vocês a quantidade de gasolina também, né? Eu abasteci duas vezes a gasolina, você tá vendo? Duas vezes. Depois a gente vai somar todas essas gasolinas aqui, tá, galera? Vou mostrar todos os ganhos pra vocês. Eu acho que vai ter cinco semanas, né? Porque eu acho que o mês de março tem 31 dias. Então, vai ficar meio confuso, beleza? Então, vamos somar aqui, ó. Eu abasteci uma vez no dia 28 do 3 e a outra no dia 30 do 3. Dá pra ver os dois aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Então, vamos somar os dois. 133,26, beleza? Então, você subtrai esse valor aqui da quantidade que eu fiz lá, que foi 1.700 e alguma coisa, beleza? Esqueci de mencionar as milhagens, né? Que eu sempre falo pra vocês as milhagens. Eu tenho anotado aqui a milhagem do carro, tá? Então, vamos lá. Na segunda-feira eu fiz 157 milhas, na terça eu fiz 160 milhas, na quarta 191 milhas, na quinta 112 milhas, na sexta 96 milhas, dirijo bem pouquinho, no sábado foi o dia de folga e no domingo 178 milhas. Vocês vão perceber que sempre no domingo eu dirijo muito mais, viu, galera? Então, é porque a gente trabalha muito mais no domingo, beleza? Totalizando 894 milhas, beleza? Agora sim, eu vou mostrar pra vocês os ganhos totais no mês de março. E aí, a gente vai somar todas essas gasolinas aqui, que eu quero mostrar pra vocês quanto que eu gastei, beleza? Gravando a tela aqui, galera, vai aparecer aqui desse lado. Então, vamos chegar na nossa calculadora aqui, ó. Zerada, né? Nossa calculadora. Vamos somar primeiramente do Uber. Então, vamos pegar essa semana aqui que a gente trabalhou, 808,25, 808,25, mais... Vamos pra próxima, ó. Da semana do dia 21 ao dia 28, 1181,46, 1181,46, 1181,46, mais... Próxima. Semana do dia 14 ao dia 21. 1197,95, 1197,95, mais... Semana do dia 7 ao dia 14. 1262,98. 1262,98, mais... Semana do dia 28 ao dia 7, né? Então, pegou o último dia do mês de fevereiro até o dia 7. Então, vamos considerar também. 1079,82. 1079,82, beleza? 1079,82, mais... Então, 5.530,46. Tá aparecendo aqui do lado, né? Tá aparecendo aqui do lado, beleza? Então, vamos dar um print. Beleza? Deu um print dessa daqui pra gente somar depois. 5.530,46. Agora, vamos pegar aqui do DoorDash, ó. Vamos pegar do DoorDash? Vamos lá. Como eu já comecei a trabalhar essa semana, então a gente vai pegar do dia 28 aqui, ó. Tá vendo? Ou melhor, do dia 28 ao dia 6, depois 7 e assim por diante, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos somar aqui. 1.222,91. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver também o detalhado, tá, gente? É porque senão a gente vai ficar entrando aqui toda hora e vai ficar uma loucura, beleza? Então, vamos lá. 28 de fevereiro ao dia 6 de março, tá? Porque no DoorDash conta ele um pouquinho diferente. Ele conta um dia antes. 1.222,91. 1.222,91. 1.222,91. Mais 1.049,53. 1.049,53. Mais... Pera aí, vamos ver se tá igualzinho. 1.049,53. Tá. 1.049,53. Mais... 772. 772. 885,31. 885,31. 1.377,16. 1.377,16. Oh, meu Deus. Vamos fazer de novo. Vamos somar de novo, gente. 1.049,53. Mais... 772. 772. 82 mais... 885,31. 885,31. Aqui ele tá mostrando 974, mas na verdade não é, viu, galera? Porque ele tá pegando a própria 22 do outro dia. Então, vamos voltar aqui e vamos somar aqui, ó. 1.377,16, tá? 1.377,16. 1.377,16. E é isso aí. E é isso aí. Então, o total da Dordeste deu 4.884. Beleza, né? Então, a gente tem esse valor. Agora, vamos pegar o print que a gente deu lá, né? Mais 5.530,46. Mais 5.530,46. Mais 5.530,46. 46. 5.530,46. Que é igual a 9.614,46. Vamos ver se essa conta deu certo? Vamos somar tudo de novo, gente? Pra gente não ter erro. 10.837,37. Caraca, eu tô até surpreso. O porquê que tem essa diferença, galera? Porque aqui eu tô somando, eu tô pegando a semana do dia 28 ao 7 de março. E depois do dia 28 de março ao 4 de abril. Então, vai dar 5 semanas. É porque o mês de abril, melhor, o mês de março, ele tem 31 dias. Então, por isso que vai dar essa discrepância. Mas eu acho que deu pra editora entender aí, né? Deu pra entender, editora? Acho que deu, né? Agora, vamos somar as gasolinas. Vamos pegar dessa última semana. Lembrando que eu tô considerando 5 semanas, tá? 771,56. Então, vocês viram lá o valor que eu fiz, né? Foi 10 mil e alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É. Esse foi o valor que eu fiz de ganhos. 10.837,37. E esse é o valor que eu gastei de gasolina. 771,56. E aí, você vê aí, ó. Vale a pena? Vale ou não vale? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Galera, esse vídeo me deu bastante trabalho. Então, por favor, deixe seu like. Quero também convidar vocês a conhecer o aplicativo Stop Club Brasil. Um aplicativo bem bacana que eu tenho utilizado aqui nos Estados Unidos. Lá a gente faz um bate-papo bem bacana com os drivers aqui dos Estados Unidos, lá do Brasil e ao redor do mundo. Então, eu convido você a baixar esse aplicativo. É um aplicativo que já funciona no Brasil. Estamos trazendo ele aqui para os Estados Unidos. Lá eu faço vários bate-papos com várias pessoas aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Então, se você quer ter um contato direto comigo, uma conversa mais bacana ali, né? Mais direta. Você pode mandar uma mensagem de áudio. Eu faço várias salas de bate-papo. Um aplicativo bem bacana. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer o download. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu acho que ficou com bastante informações para vocês. Todos os meses eu vou guardar todas essas informações para mostrar para vocês. Beleza? Se ficou alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de inscrever no canal para acompanhar as novidades. Vamos para o próximo vídeo. Até mais!